Meus amigos, é com satisfação imensa que voltamos com o nosso programa Você Sabia? E no dia de hoje nós temos a satisfação de conversar com um velho amigo meu, que eu gostaria de antes de dar-lhe a palavra, dizer como eu acabei conhecendo o Glacier de Oliveira. Tem mais o Tavares ainda no meio desse nome e ele é mais conhecido por Brizola. Quando eu saí do rádio e resolvi trabalhar em jornal, as impressões do jornal eram feitas em Porto Alegre, nas rotativas do Jornal do Dia, e ainda não tinha o maior problema. Só que a vontade nossa era ter as nossas próprias máquinas para trabalhar, porque evitava aquelas viagens, ficar lá a noite inteira esperando até que entrasse em funcionamento. Era no sistema tipográfico e não no sistema offset. E assim que veio o sistema offset, nós resolvemos comprar as nossas primeiras impressoras, trabalhando dessa maneira. Aí desapareceram os tipos, aquelas letrinhas que a pessoa pegava na mão, uma por uma ia colocando, e desapareceu também aquelas máquinas que faziam em linhas, tudo em chumbo, ou não sei qual é a matéria, que não tem mais condições de dizer, que eram as linotipos trabalhando. Aí, para fazer a impressão, a gente era obrigado a comprar umas chapas aluminizadas, ele poderá explicar depois, e essas chapas eram importadas e eram muito caras. Indo a um representante que se tinha em Porto Alegre, o Luiz Pauletti, ele nos disse que existia um cidadão em Porto Alegre, que abriram uma oficina onde ele recuperava aquelas chapas usadas. Era um equipamento que rodava permanentemente, cheio de bolinhas de gude, e com aquelas bolinhas de gude, eles iam apagando todas as letras que estavam ali impressas, e daí, com outros produtos químicos, a gente conseguia fazer a impressão em offset, às vezes duas vezes, mas normalmente mais uma vez, o que barateava bastante o custo. Pois eu fui procurar o Glacier, e o Glacier, que está agora aqui ao meu lado, ele disse que não teria problema nenhum, que ele fazia esse trabalho de fornecer essas chapas. Mas, Glacier, agora nós vamos conversar, porque com a vivência que nós tivemos, inclusive eu te trouxe para cá, a gente ficou sabendo que tu foi, nós tínhamos o Henrique Ibel aqui, que tocava sete instrumentos ao mesmo tempo, tu era um homem que trabalhou em várias coisas. Como começou a tua vida na imprensa? Na imprensa começou que eu tirei o curso de fotógrafo no Fotocine Clube Gaúcho, e aí fui trabalhar de laboratorista no jornal Última Hora, que era do Arid Carvalho. Então, ali... Essa Última Hora, não foi uma empresa que foi vendida por Sirotsky? Sirotsky, que hoje é a Última Hora, é Zero Hora. Zero Hora, exatamente. Eu trabalhei com o Sirotsky durante sete anos na rede de emissoras reunidas. Aí, depois eu... E lá no jornal Última Hora, eu conheci o Brizola. E ali eu fiquei muito brizolista, comecei a trabalhar para o Brizola, trabalhei na campanha para governador, para prefeito, essa coisa toda lá. Eu saiava sempre lá, onde ganhei um apelido de Brizola. Bom, aí isso já era também. É que o Brizola me arrumou para trabalhar na imprensa oficial do Estado. Eu trabalhei 11 anos no departamento de imprensa oficial do Estado. E depois, com a Revolução de 64, eu me meti naquele rolo e eu perdi os 11 anos de Estado. Mas aí fui trabalhar na Zero Hora. E depois, por indicação do Brizola, ainda também peguei no coordenador do Diário de Notícias, eu tinha... das opicinas, né? Eu só não mandava na redação, que era o chefe de redação, o resto era tudo comigo, né? Então, e ali eu comecei a ver que... Mas até então, antes de tu entrar na imprensa, tu trabalhava com o quê? Antes de entrar no sistema de imprensa, eu tinha gráfica. Eu tinha... Isso foi a tua primeira imprensa. É, eu tinha a tipografia. Empregado ou tu praticamente... Era a minha. Era a tua, graças. Eu comecei com uma máquina de braço, depois eu tinha duas automáticas, e assim foi, depois eu vendi, fui fazendo outros negócios, e aí foi, né? Então, acontece que, antes disso, eu trabalhei na Dressografe Multigrafe do Brasil, a empresa que estava introduzindo as máquinas offset, porque antes de offset, de chamada offset, era litografia. Inclusive, eu cheguei a trabalhar em litografia, que era gravada em pedras de mármore. A litografia eu não conheci. É, 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 litografia, é pedra... Era muito perigoso, incêndio, coisa, é assim. É, era de fato, mas era muito curioso, porque o que as técnicas que tem hoje de retícula e meio de tom, era tudo feito com escovinha de dente, que agarrava a tinta e fazia assim, puxava assim, jogava os pontinhos, né? Então, rótulos, tudo, o que tu olha e não imaginava como é que era feito, né? E como é que as letras eram feitas? As letras eram feitas ou desenhadas à mão, as letras, ou composição gráfica, tipográfica e montada, né? Ah, usava a tipografia... É, montada. Depois era feito, tirada a fotografia, que era em vidros, que era sensibilizado com nitrato de prata e tal, e então aquele vidro ali botava, copiava e então fazia, que depois veio o filme que substituíu em folhas grandes, né? Ah, mas e tu entrou em jornal naquela parte ali e entraste no... Trabalhaste lá com o tipográfico, com litografia, com o offset e entrou para o offset. E como é que tu resolveste abrir uma indústria de recuperação de chapas? Inicialmente ela não entrou como recuperação. Eu comecei a produzir só chapas novas para o offset, né? Para impressoras rotativas. Aí um vendedor chegou e trouxe uma chapa para mim. Vem cá, tem condições de recuperar isso aí? Eu digo, dá. Em seguida ele trouxe uma batelada de chapas. Sim, mas tu não fazia. Que era o vendedor que te visitou, que era o João Menezes, era uma coisa assim. Mas tu não, tu vendia chapas vindas do exterior, né? Não, não, não. Eu comprava a chapa da CBA, era cortada no tamanho da rotativa e... Mas ela já vinha pronta para... Não, ela vinha a chapa virgem da... Sim, mas aí tu imprimia em cima da chapa virgem que vinha de lá? Ela era granulada, a chapa virgem que vinha da CBA. Ah, bom. Então tá, isso é o que eu queria dizer. É assim que ela funcionava. Tá, e daí, depois disso aí, tu resolveu... Esse cidadão, tu trouxe uma chapa com a gravação em cima... Uma gravação. E aí tu resolveste... Essa resolução de fazer isso é uma criação tua ou já existiam outras empresas que faziam isso? Já existiam outras empresas que faziam isso, né? Inclusive eu tinha trabalhado numa empresa que eu era encarregado de fazer isso aí na empresa. E aí, então, tu começou a recuperar as chapas. Agora, quanto a químico e produtos, essas coisas aí, eu peguei... Quando eu trabalhei na Dressrografia Multigrafia do Brasil, que vinha... Um americano vinha na empresa e eles falavam espanhol. E eu levava eles de noite para recorrer às boates, conhecer a cidade e tal... E anotando tudo que eles conheciam, que já era lá nos Estados Unidos. Esse vaipom já estava usado lá há muito tempo. E assim tu aprendia a se fazer isso? Quando eu aprendia muita coisa. E começasse a fazer esse trabalho. Quando eu senti que tudo que eu sabia que eu tinha escrito nos livros, que eu anotei, que começou a aparecer jornal. Aí eu digo, tá, é isso aí que eu vou fazer. E aí tu conseguiu... Em Porto Alegre, tu fazia chapas para quantos jornais do interior do Estado? Olha, eu só não fiz para a Zero Hora. Os outros jornais todos dentro do Estado eu fiz. Inclusive eu estava entrando em São Paulo já, as Folhas de São Paulo que eu estava fornecendo. E eu ia entrar no principal jornal de São Paulo, quando deu um problema que a CBA quebrou uma máquina, não sei o que, lá e me deixou sem alumínio. Aí eu perdi uma barbaridade de frio. Ah, então tu compravas o alumínio virgem... Da CBA. Da CBA. Da CBA. E aí era granulado, manipulado e tal. Então, tinha assim... E eu dependia muito da CBA. E a CBA me falhou. E eu assumi, por exemplo, como jornal do comércio. O jornal do comércio foi o último que eu perdi. Mas eu consegui ficar com o estoque de chapa para atender eles. Porque a cobrança era a seguinte. O Delmar Jarros, que era o diretor do jornal do comércio, me disse... Olha, eu vou confiar em ti. Mas tu não pode me falhar, tia. Porque aí vai vir dos Estados Unidos e eu vou ficar uma opção de dias sem o jornal sair. Eu digo, não, eu garanto. E aconteceu que... Com ele não aconteceu. Porque o estoque que eu tinha eu guardei para ele. Mas os outros jornais eu perdi uma barbaridade deles. Porque a CBA me falhou no fornecimento de chapa. E daí é que tu começaste a recuperação. Aí que foi quando apareceu a recuperação, né? Que apareceu o... Tu apagava a impressão. Eu tinha um outro que era o vendedor, o José Coto. Que eu acho que é o que veio aqui, talvez, que era o José Coto. Que levou chapas para recuperar. E foi ali que eu te conheci também. Quando viu, tu me apareceu lá na rua do parque, né? É. Não, e é porque eu tinha necessidade de ter isso. E eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar com aquilo que eu tinha. Que era meu, né? E aí foi o caso de eu ir lá conversar contigo. Mas esse assunto de eu ir lá e conversar contigo, nós vamos fazer na segunda parte da nossa entrevista. Tá bom? Uma pausa agora. Tchau, tchau.